Música Olá, mais de 160 mil pessoas estão sendo capacitadas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para saber como elas estão atuando na Copa do Mundo, eu converso com Pedro Teixeira, gerente de programas de gratuidade do Senac Rio. Pedro, que cursos o Senac ofereceu voltados para a Copa do Mundo pelo Pronatec? Os cursos oferecidos pelo Senac, pelo Pronatec, Copa, foram recepcionista e meio de hospedagem, garçom, inglês básico, inglês aplicado a serviços turísticos, pizzaiolo, bartender, enfim, uma série de cursos voltados para o setor turístico. E quantas pessoas foram capacitadas desde 2012, quando essa capacitação se intensificou para a Copa? Desde 2012, o Senac capacitou 4 mil pessoas nos cursos do Pronatec Copa. E dentro dessas modalidades de capacitação para o Pronatec, teve uma modalidade, o Copa na empresa, né? Como é que funcionou? Facilitou a vida das empresas, né? É, o Copa na empresa nada mais é do que a gente qualificar o profissional no seu ambiente de trabalho, né? Então, facilita muito porque ele já sai dali com o ambiente dominado, né? A empresa não precisa abrir mão daquele funcionário por muito tempo, ele não perde o tempo de deslocamento e ele acaba sendo qualificado no ambiente real de trabalho dele. E para quem vem aqui até o Senac fazer os cursos, eles tinham um auxílio, né? Que facilitou para as pessoas chegarem até aqui. É, todos os participantes do Pronatec, né? Do programa do Pronatec, eles têm o auxílio alimentação e o auxílio transporte, né? Independente dele estar sendo treinado dentro da empresa ou no Senac, ele recebe um auxílio que facilita muito o acesso das pessoas a uma qualificação, né? Que muitos não poderiam ter esse acesso. E é uma capacitação que vai para além da Copa do Mundo, né Pedro? Inclusive já tem demanda para o próximo semestre. É, na verdade, né? Num país turístico como o nosso, né? Essa demanda é uma demanda, né? Crescente no mercado para a gente atender os turistas, não só que vêm para a Copa, né? Olimpíadas, todos os eventos que a gente tem no nosso país e fica um legado para depois disso, né? Para que o nosso atendimento seja melhor ao turista. Obrigada, Pedro. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas.